Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais uma resenha babadeira E hoje eu vim falar da linha Amo Babosa da Eico Cosméticos Que promove uma hidratação instantânea em dois minutinhos Eu comprei o shampoo e o condicionador Eu não encontrei a máscara A maioria dos produtos da Eico que eu encontro aqui na minha cidade, sabe? No Rio de Janeiro, eu não encontro as máscaras Eu sempre encontro o shampoo e o condicionador Que vende assim, olha, juntinho Eu paguei, foi R$30,00 nos dois assim coladinho Eles vieram na embalagem assim coladinha E eu achei em conta, né? Os produtos da Eico são bem em conta E eles dão um resultado bem legal no cabelo Então, eu testei essa linha aqui de babosa, né? Amo babosa E vim contar pra vocês se está aprovada por mim Se deu um resultado legal no meu cabelo Se você aí quer conferir mais uma resenha babadeira Cola aqui comigo, não sai daqui, olha Sem antes deixar aquele likezinho pra me ajudar Já deixa aqui no início do vídeo E aproveita, se inscreve no canal Se você é novo, nova por aqui Vem pra cá fazer parte desse nosso canal E compartilha aí esse vídeo Com a família, com os amigos, com todo mundo Ative as notificações Agora vem comigo Essa linha Amo Babosa Da Eico Cosméticos Foi desenvolvida Com o poderoso extrato de babosa Que é uma planta que contém 12 vitaminas 15 enzimas 18 aminoácidos 20 minerais 75 nutrientes E mais de 150 princípios ativos Tem também na composição Além da babosa Serine, Proline, Valine Aquela série de INE Que a gente conhece Tem óleo de rícino Tem biotina Tem ácido cítrico Glicerina É uma linha hidratante Que é a que diz Que fortalece os cabelos Ajuda no crescimento E promove brilho extremo Eu comecei lavando meu cabelo Com um shampoo Que é um shampoo hidratante Ele é transparente Com aquele aspecto leitoso Sabe? E não deixa o cabelo nada ressecado Eu lavei o meu cabelo Por duas vezes com ele E ele promove aquela espuma Sabe, boa Normal Espuma bastante Não é liberado low pull Pois tem um sulfato forte Na composição Mas não resseca os cabelos Ele é sem parabenos Sem petrolatos Sem corante Sem sal Tem o pH 5,0 A 5,5 Então eu lavei o meu cabelo Por duas vezes com ele Apliquei somente na raiz Fiz aquela massagem Direitinho Depois enxaguei o meu cabelo E deixei a espuma escorrendo Para o comprimento e pontas Você não aplica o shampoo Diretamente nas pontas E no comprimento Porque senão vai ressecar o seu cabelo Qualquer shampoo Que você lavar Dessa maneira Vai ressecar o seu cabelo Porque nas pontas e no comprimento Não tem oleosidade Só tem a poeira A sujeira Mas a oleosidade Fica mais no couro cabeludo Então a gente tem que aplicar Somente na raiz Depois a gente Quando vai enxaguar A gente deixa escorrendo Para o comprimento e pontas Tá bom? Então eu lavei o meu cabelo Corretamente com ele E não ressecou em nada É bem hidratante E serve para todos os tipos de cabelo Depois eu vim aplicando O condicionador Que é aquele tipo de condicionador Normal da Eico Que a gente aplica E logo o cabelo desmaia A gente fala assim Nossa, parece até que eu estou usando Uma máscara de tratamento Porque assim que a gente aplica no cabelo O cabelo logo vai sumindo Derretendo Realmente promove Essa hidratação instantânea Você sente o seu cabelo Desmaiado na hora Hidratado na hora Eu aguardei alguns minutinhos aí E ele tem um pH 3,5 a 4,5 Também é sem parabenos Sem petrolato Sem corante Sem sal É liberado, tá gente? Low pool Não tem parabenos Como eu falei para vocês Óleo mineral na composição Ele tem aí, né? O extrato da nossa queridinha babosa Tem aminoácidos Biotina Então ele vai deixar O seu cabelo hidratado E também vai fortalecer o cabelo Eu aguardei ali Aqueles minutinhos No banho mesmo Rapidinho Depois eu só enxaguei O meu cabelo Não apliquei mais nada Eu enxaguei normalmente Retirei o excesso de água Com a toalha E deixei o meu cabelo Secando naturalmente Como está bem calor Aqui no Rio, né gente? Para variar Eu deixei o meu cabelo Secando naturalmente E como vocês já sabem Eu tenho um cabelo alisado Então eu não preciso Ficar chapando o cabelo Escovando Nada do tipo Eu gosto de deixar Secando assim Ao natural, tá? Mas se vocês quiserem Vocês podem sim Secar o cabelo com secador Passa aí um protetor térmico antes E pode secar com secador Fazer a sua chapinha Como de costume Ou se você é cacheada Você aplica aí o seu creme De pentear E deixa secando naturalmente Finaliza aí como você desejar Como você já tem aí o costume De fazer com o seu cabelo, tá? E o resultado no meu cabelo Qual foi? Bom, aqui diz Que ele promove essa hidratação instantânea Brilho extremo E fortalecimento, né? E também ajuda No crescimento No meu cabelo Eu senti a hidratação Muito boa Deixou meu cabelo Muito hidratado Só que eu não senti Esse brilho extremo Não deixou meu cabelo Tão brilhoso assim Eu não senti Deixou um brilho legal Deixou uma hidratação boa E o efeito também De alinhamento Não deixou no meu cabelo Deixou meu cabelo assim Um pouco mais cheio Sabe? Olha Não deixou o cabelo Encortado Duro Não Mas deixou assim Como se eu Tivesse mais cabelo Deixou um pouquinho Mais cheio Eu não gosto Muito Desse efeito Eu gosto De sentir O cabelo Mais alinhado Apesar Que eu tô Numa vibe aí De deixar o cabelo Um pouco mais cheio Mas depois que eu Cortei o cabelo Ele ficou bem mais cheio Então agora Eu quero ele mais alinhado A gente na verdade Nunca sabe o que quer Uma hora A gente quer lambido demais Outra hora A gente quer cheio E por aí vai Então esse foi o resultado No meu cabelo Olha Tá tudo bagunçado aqui Porque conforme Foi secando Eu coloquei Atrás da orelha E fui fazer uma make Aqui pra gravar pra vocês E olha Tá vendo? Deixou um brilho legal Ser de cabelo branco já Porque Jesus Tem misericórdia Mas olha Deixou um brilho legal Mas não foi esse brilho Assustador No meu cabelo Pelo menos não foi Mas a hidratação Foi legal sim Para uma linha barata E o shampoo Assim Eu simplesmente Estou apaixonada Porque Ele deixou meu cabelo Bem hidratado Não ressecou Você pode usar Diariamente E no shampoo Contém O óleo de rícino Coisa que eu não achei Na composição Do condicionador Então assim O shampoo Pra mim Foi ainda melhor Porque Ele vai ajudar Nesse crescimento No fortalecimento Porque ele vai na raiz Né gente? Você pode usar Diariamente Não vai retirar Sua progressiva Se você faz Progressiva Selagem Não vai retirar Tá? E vai deixar O seu cabelo Macio E como eu falei Você pode usar Aí diariamente Sem nenhum problema Mas fora isso Eu gostei sim Achei uma linha Boa Barata Que todos Podem usar É uma linha Também Que não é testado Em animais Tá? Vocês encontram Em farmácias E falando do cheiro Não é uma linha Cheirosona Sabe? Que tem um cheiro Assim forte De perfume Nada do tipo É um cheirinho suave Deixa o cabelo Cheirosinho Mas não é aquele Cheiro berrante Sabe? Que deixa o cabelo Cheirosão Não Nada do tipo Mas é uma linha Aí Razoável Que eu gostei do cheiro Né? Razoável Fraquinho Mas foi boa Mais uma linha Aprovada Gente Sim Tá aprovada Não achei Uma linha ruim Mas não deu Aquele resultado Chocante No meu cabelo O shampoo Como eu falei Pra vocês Eu gostei mais Do shampoo Porque eu achei Que o resultado Do shampoo No meu cabelo Foi muito incrível Mesmo Então Mais uma linha Da Eico Aí Aprovada Por mim O resultado Foi bom Um cabelo Hidratado Maceio E forte Do jeito Que a gente gosta Tá bom? Eu espero Ter ajudado vocês Com mais Uma resenha Não sai daqui Sem hot Deixar o likezinho Pra me ajudar E se inscreve no canal Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau